Salve rapaziada, tamo junto pra mais um vídeo, vou pedir pra você se inscrever aqui na TV Alviverde, deixar o seu like também que a gente vai falar hoje da maior venda da história do Palmeiras e a segunda maior venda do futebol brasileiro ficando atrás apenas do Neymar, o Hendrik acertou a sua transferência pro Real Madrid, Palmeiras e Real chegaram a um acordo os valores são um pouco diferentes de acordo com a fonte, aqui no nosso palestra 72 milhões de euros, no GE 70 milhões de euros a verdade é que assim, 60 são do Palmeiras e o resto é pro Real Madrid pagar taxa, tributo e imposto então esses 60 milhões de euros representam aí cerca de 337 milhões de reais aos cofres do Palmeiras só que assim, desse valor, desses 60 milhões que o Palmeiras tem direito, grande parte desse valor é fixo mas existe uma margem que é variável de acordo a metas que o Hendrik precisa bater no Real Madrid não tá claro qual é essa divisão e nem quais as metas ele precisa bater mas o que é certo é que o jogador deixa o Palmeiras no meio de 2024, quando ele completa 18 anos e aí ele tá habilitado a se transferir pro Real Madrid o Palmeiras tem 70% dos direitos econômicos do Hendrik mas durante a negociação com o Real Madrid negociou uma fatia maior dessa porcentagem pra receber mais dinheiro, mas não falam também quanto o Palmeiras passou a ter dos direitos do Hendrik o resto é do jogador, da família, empresário, enfim cara, é claro que falta saber quais são essas metas e qual a divisão de valor o que o Palmeiras recebe de forma fixa e o que vai receber de maneira variável isso ainda não tá muito claro, eu espero que essa notícia seja atualizada em breve pra gente entender de fato qual é o negócio mas é uma grande venda do Palmeiras, é um negócio que até o momento que até onde a gente sabe merece os parabéns aí pela forma como ele foi costurado e de fato aí uma venda muito grande eu espero que seja uma virada na chave do Palmeiras pra começar a vender seus grandes jogadores da base pra grandes times, pra times do primeiro escalão da Europa parar de vender pra Porto, pra times intermediários porque o negócio é vender pra time grande o Palmeiras precisa colocar no mercado como um vendedor como um grande revelador, isso é muito recente na nossa história o Palmeiras nunca foi um grande revelador de talentos o Palmeiras nunca trabalhou dessa forma a sua base agora tá fazendo, tá fazendo muito bem e essas vendas precisam começar a girar verdadeiras fortunas pro Palmeiras a gente já perdeu muito com o Patrick de Paula, com o Veron, com o Gabriel Menino com o Wesley, com o Renan eram jogadores que, claro, não seriam vendidos como o Hendrick foi mas poderiam representar vendas muito maiores e muito mais interessantes pro Palmeiras a gente acabou perdendo, mas ainda tem o Danilo ainda vai ter o Estevam, ainda vai ter o Luiz Guilherme tem uma série de jogadores, tem uma série de talentos ali na base claro, não é todos que tem esse potencial do Hendrick que vão ser vendidos por uma bala dessa mas dá pra fazer muita fortuna com esses jogadores que são muito bons então eu espero que de fato seja uma virada um novo posicionamento do Palmeiras no mercado a gente precisa chegar nesses clubes então, o negócio do Hendrick acabou sendo bom a gente tinha esse receio de que porra, como é que o Palmeiras vai vender o Hendrick vendeu bem, até o momento, até onde a gente sabe vendeu bem, a não ser que daqui a pouco se confirme que essa margem variável são de metas muito loucas que ele precisa bater e o Palmeiras vai receber um pouquinho só de maneira fixa aí muda o cenário mas ao que parece, sim, uma grande venda e agora resta saber também o que fazer com esse dinheiro porque o dinheiro vai entrar a torcida vai cobrar satisfações e contratações e aí vamos ver como é que o Palmeiras vai se posicionar enfim, é isso eu quero saber a sua opinião deixa aqui nos comentários valeu!